Boa tarde pessoal, domingo, não sei que dia do mês, 14 de agosto talvez, estou sentado em uma rede em Paraty, do lado de dentro, porque está garoando, vou até tentar fazer um vídeo sobre subir, sentar e descer da rede, mas não sei se eu vou conseguir fazer hoje. Hoje eu vim falar com vocês sobre exaustão e fadiga, eu estou cansada já, são duas da tarde, mas já estou cansada. Mudei para Paraty no intuito de retomar minha reabilitação em vários aspectos e poder estar próximo do mar, já que eu estava encarcerada dentro de uma casa lá no Rio, antes de um lugar mais tranquilo com a natureza, estava bem no centro do Rio, muito barulho me deixando muito confuso e o medo de fazer ginástica, fazer esporte, fazer, não sei se eu vou aguentar, ficar dez minutos, segura, não, hein gente, é fazer academia com essa pandemia, né. Não pode, deixa eu saber que ela está aí, ó, consegui pôr minha mão aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha, que coisa chique, ai meu Deus, que coisa mais simples da semana. Então, aí essa minha decisão demandou planejamento, né, porque não dá para mudar, apesar que eu tenho pouca coisa, eu tenho só duas malinhas e uma mochila, uma TV, vai, e mais demanda uma certa organização, né, como tudo para a gente, para todo mundo que é PCD, pessoas com deficiência, com pessoas de AVC, então a gente precisa de alguém para fazer isso. E a minha amiga foi me buscar lá no Rio, então na segunda, isso foi, então, eu tomei a decisão, consegui o lugar, ir para ti e tal, aí, aí minha amiga foi me buscar, né, e aí na segunda-feira eu resolvi umas coisas e tal, vou mostrar os desenhos que tem no fundo, aqui mora uma criança, ela não está aqui no momento. E aí, ela foi me buscar na terça-feira, a gente viajou, estou na terça-feira, e além da viagem, tive a bate-papo de estrada, aquela coisa toda, né, aí a gente viajou. Na quarta-feira, eu quis ir com ela tomar uma cerveja num lugar que a gente sempre ia, quando eu conheço a Aldinha, há mais de, acho que a gente, acho que há mais de 12 anos, mas a gente não tem certeza, a gente não conseguiu chegar nessas contas. E aí, a gente foi tomar uma cerveja num lugar lindo que tem aqui, né, uma paisagem linda, e comi um pastel de camarão, que é sensacional, isso foi na quarta-feira, né, na quinta-feira ela foi embora. A gente ficou comigo aqui até o dia inteiro, a gente conversou bastante. Mas pensa numa pessoa com dor nas costas, pensa numa pessoa cansada. Olha, hoje é domingo e só hoje eu não estou sentindo dor nas costas. É uma dor nas costas, até coloquei minha órtese, porque eu acho que tem uma compensação que rola também, né, porque eu ando descalça, bastante descalça em casa, né, e só deixa a órtese para sair. E aí está encurtado o membro, você colar a tua perna, né, precisa alongar. Boa nas atividades que eu vou fazer a partir de... Muitas atividades, muito empolgada para as atividades, mas esses três dias, pensa numa pessoa que ficou deitada direto. Escolhi uma série de quatro temporadas e deixou rolar. E aí, cara, eu fiquei deitada, descansando. Aí, ontem que veio parado. Lógico, tomei, inclusive tomei remédio relaxante muscular, etc, né. Mas pensa numa pessoa cansada. Cansada até de falar, né. Começa o músculo da face, começa a cair, e é aquele blá 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 que a gente já conhece, já sabe. Agora, por exemplo, eu não fiz nada também. Eu fiz um café para mim, que eu estou sozinha. Eu fiz um café, porque eu tenho ovo, porque eu gosto de café da manhã com ovo. Aí é domingo, né, porque eu vou fazer café na cama, para mim, porque eu tenho direito, né. Aí fiz, comi e continuei a série, terminei a série, né. Aí eu falei, vou escrever, vou contar para o pessoal o que é essa exaustão. Porque fica parecendo um choromingo aí, várias pessoas falando da família, que é falar a mesma coisa. Assim, porque as pessoas olham para você seriamente, só vê, só vê... Seu pé no seu braço, né, não sabe o que está passando no seu interior. E, às vezes, só pensar, até assistir um filme que você tem que prestar muita atenção, cansa, tudo cansa. Então, eu tentei achar um filme mais levinho, uma série não era levinha, vieram várias emoções que também me deixaram cansada, porque a emoção também deixa cansada. Enfim, tudo cansa, tudo cansa. Mas vai explicar, né. E aí, ficar na rede também ajuda a descansar a coluna também. Então, hoje eu amanheci melhor. Amanhã, ela está garoando também, o típico tempo de ficar deitadinha, aproveitar para descansar o resto do domingo. Amanhã eu vou começar a tentar criar uma rotina nova, né, de exercício, para ver se, de alguma maneira, esse cansaço sai, essa fadiga. É uma exaustão, assim. Sabe aquele, quando você respira, ai, cansaço. É isso. É isso. E é difícil de explicar para as pessoas, porque elas não enxergam isso. Essa é a sequela mais invisível e mais tenebrosa que tem. Porque fica parecendo, você explicar, fica parecendo que é você que não está com vontade de fazer, você que não está com vontade de sair, você que não está com vontade de fazer nada à casa. A canseira não deixa. Então, você tem que planejar tarefinhas por dia, né? Então, por exemplo, eu vou me organizar agora para lavar a louça. É uma puta tarefa de teó e cansa. E depois tem que dar uma descansada. Por exemplo, eu acabei de tomar banho. Estou cansada já. Tudo que eu descansei. Mas a doula é que ela não acessou mais, né? Está bem melhor. Porque, às vezes, para deitar não tem posição. É um inferno, né? Até isso, para dormir. Enfim, o que poderia descansar, né? Enfim, gente, é isso. Um bom domingo para todos. Uma boa semana. Essa semana a gente vai conversar mais, tá bom? Um beijo. E força aí, né? Recomendo descansar. Se for possível, né? Amanhã eu gravo o vídeo da rede, tá?